A solenidade que marcou as quatro inaugurações oficiais dos espaços públicos contou com a presença de autoridades municipais, do senador eleito Rodrigo Pacheco, dos deputados federais Bilac Pinto e Luiz Fernando Faria, além dos familiares das pessoas homenageadas. A primeira obra a ser inaugurada foi a Ponte Vereador Francisco Anastácio de Paula, realizada através de recursos do Ministério das Cidades no valor de R$ 153.776,59 e contrapartida do município de R$ 69.230,52, totalizando R$ 223.07,11. Ela faz a ligação da Avenida Prefeito Antônio Gonçalves à Avenida Vereador Professor Paulo Afonso de Lima, dá acesso ao futuro Distrito Industrial, o homenageado com o nome da Ponte, Vereador Francisco Anastácio, o Chiquinho Bananeira, como era mais conhecido, era muito querido na cidade. Foi caminhoneiro e comerciante de frutas e verduras na feira semanal de Poços de Caldas, atividade que decorreu o seu apelido. Atuou na Câmara Municipal em 1972, 1976, 1980, 1984 e 1988. Faleceu em 21 de dezembro de 2006, aos 74 anos de idade. E também uma grande alegria, porque é um reconhecimento do trabalho, do grande trabalho que meu pai fez durante muitos anos para a cidade de Andradas, que era a paixão da vida dele. Então para a gente é muito gratificante, a família toda agradece e está todo mundo muito feliz com isso, saber que o trabalho dele foi reconhecido. Depois foi a vez da alça de acesso, o vereador Carlos Roberto Fontaniello. Obra realizada através de recursos próprios do município, no valor de R$ 104.010,91. Ela faz ligação da rodovia MG 455 com a Avenida Prefeito Antônio Gonçalves. Garante melhor tráfego de veículos, principalmente os de transporte de cargas, facilitando o acesso ao futuro distrito industrial e as empresas ali localizadas. O homenageado é conhecido por Carlão. Possui espírito empreendedor, disposto a atuar nas causas sociais. Para nós é muito gratificante receber essa homenagem do meu pai, porque ele foi um homem que realmente lutou muito por Andradas. Ele foi vereador por quatro mandatos, presidente da APAI, provedor da Santa Casa e muito ele fez por Andradas, porque ele amava essa cidade. E para nós, a gente fica com o coração muito grato, muito feliz mesmo, porque nós sabemos que ele realmente merece essa homenagem. Aconteceu também a inauguração da usina de triagem Pedro Donizete da Silva, localizada na Avenida Perimetral Antônio de Lima Valim, nas proximidades do presídio. A obra foi realizada com recursos da Secretaria de Cidades e de Integração Regional, através de emenda parlamentar do deputado Bilac Pinto, no valor de R$ 400 mil, e contrapartida do município de R$ 40 mil, R$ 839,12, totalizando R$ 440 mil, R$ 839,12. Ela tem como objetivo promover a reciclagem do lixo e diminuir o impacto ambiental, além da questão social, dando dignidade aos trabalhadores que vivem da reciclagem. O homenageado é uma pessoa muito conhecida, Pedrinho Fumaça. Era um homem honesto e trabalhador, mas que infelizmente deixou ser levado pelo vício da bebida e do cigarro, abandonando o serviço e escolhendo viver na rua. Dizia que era feliz assim. Recolhia sucatas, sendo um dos primeiros recicladores de Andradas. Ele faleceu em 20 de setembro de 2013, com 55 anos. É uma grande satisfação estarmos aqui reunidos hoje, em prol de recebermos algumas homenagens, incluindo uma delas, o meu pai, o Pedro Donizete da Silva. Ele que foi uma grande personalidade na cidade e que está sendo um dos homenageados. Por fim, foi inaugurada a Avenida Vereador Professor Paulo Afonso de Lima, realizada através de recursos do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, no valor de R$ 1.621.591,15. Ela dá acesso ao Distrito Industrial e empresas ali localizadas. O homenageado era um educador muito querido pelos alunos, familiares e colegas de profissão. Em 2012, foi eleito vereador, exercendo o mandato até o seu falecimento, que se deu em 26 de julho de 2014. É muito emocionante, né? É emocionante estar aqui, lembrar uma lembrança muito boa dele, porque ainda mais que ontem seria aniversário de vida dele, né? Ah, é muito, vai ser muito lembrado. Pena que a minha mãe não pôde estar aqui, porque ela fica a maior parte do tempo no oxigênio, então eu nem deixei ela ficar sabendo. Depois, aí a gente vai trazer ela para dar uma olhada, tudo, ver onde que é. Então, para a gente é uma satisfação enorme, né? De poder realizar esse sonho, que também não é só dos moradores aqui dessa região, né? Como também tem essa empresa, os empresários que vão investir aqui também no nosso distrito e também os funcionários, né? Foi uma luta árdua de mais de dois anos, né? Com vários contratempos, mas que foram superados, graças a Deus, né? E a gente conta, a gente contou muito com a boa paciência do pessoal que morou, que mora aqui, que usa essa rodovia. E hoje a gente está conseguindo entregar. É um presente que eu creio, eu tenho certeza que vai trazer muito progresso para essa região. Uma região que não tinha muitos investimentos, né? E com essa agora, com essa nova rodovia, com certeza, muitas empresas que são os satélites da Fiore irão se instalar aqui nesse local. Porque o gás passa muito perto. E tendo agora o acesso facilitado, né? Com as alças de acesso facilitando a chegada e a saída dos produtos, eu creio que é um incentivo enorme para a população daqui.